Como foi o processo pra vocês dublarem? Como foi trabalhar pra DreamWorks? Não sei se vocês já trabalharam com a DreamWorks ou não. Não, e tem até um fato bem curioso de que esse filme, né, Ruby Marinho, é o primeiro filme dublado em São Paulo pela DreamWorks. Então isso é muito legal, sempre no Rio de Janeiro. Então você imagina, dá um friozinho na barriga diferente a hora que você fala, né, gente, a primeira animação do DreamWorks dublado em São Paulo. Então isso deu um negocinho diferente. Que interessante. Legal isso, né? Sempre no Rio que eu falo isso. Sempre foi no Rio. E aí agora pela primeira vez veio pra São Paulo. E eu tive a sorte de cair aqui. Tem alguma diferença desse trabalho para os outros que vocês já fizeram? Ah, pra mim tem super diferença, né? Porque mesmo na dublagem, eu já tive uma experiência na dublagem, mas era um registro mais de uma mulher sexy e tal, que era a Schenck. E nesse já são dois registros totalmente diferentes do da Schenck e do meu também, né? Tanto pro agudo, pro doce, o quanto pro mais grave. Então já são coisas que eu nunca trabalhei como atriz em nenhum trabalho audiovisual. Então foi muito legal poder levar essa vertente pra dublagem. E todo o processo, né? Que é muito diferente de todo o processo que eu faço aqui. A gente tava falando que, geralmente num filme você recebe o roteiro. Aí você vai estudar o personagem, já chega quase que meio que decorada, na preparação. e aí depois quando chega no set, você já sabe tudo o que vai acontecer. E na dublagem você chega e você recebe o texto na hora. Você sabe o personagem na hora, você tá vendo ali na hora. Não tem estudo antes, né? Então é uma coisa, é uma mistura acho que de técnica, né? Com feeling. E um bom diretor também pra te direcionar. Mas vocês não assistem o filme antes, né? Não. Nada, nada, nada. Tudo na hora mesmo. E é só a parte de vocês. É só a nossa parte. Ou seja, a gente não viu o filme até hoje. A gente tá muito ansiosa pra... Mentira! Juro de perder hoje. Porque a dublagem, ela funciona dessa forma. A gente sempre dubla separado. Então, vou fazer a Ruby. Só vai a Agatha que vai fazer a Ruby. Agora vai ser só a Chelsea. Só a Gi que vai fazer a Chelsea. Então a dublagem, ela tem isso, né? Diferente também comparando de novo com o set, que você tem todo mundo ali junto, não sei o que, aquela correria. A dublagem não. A dublagem é um trabalho mais sozinho, né? Tá você, o diretor, o técnico. E aí você faz aquela coisa assim, saber o que vai acontecer literalmente na próxima página, porque você ainda não viu. Então é um trabalho muito imediato. E eu, particularmente, sou apaixonada por isso. Acho que uma das coisas que a dublagem me apaixona é isso. Tipo, quem que eu sou hoje? O que que eu faço hoje? Ah, eu vou ser uma super heroína? Depois disso eu vou ser uma enfermeira? Depois disso eu vou ser um cachorro? Depois disso eu vou ser um morcinho de pelúcia? Então é essa brincadeira da gente ser muitas vidas num dia só é muito legal. É um dia que vocês dublam. Eu levei três dias. É, eu dublei num dia. Mas foi um dia longo, assim. Um dia bem longo. Um dia só. É porque eu moro no Rio, né? E a dublagem foi aqui em São Paulo. Então também a gente tentou otimizar tudo numa diária só. Ele até falou, olha, o ideal seria se a gente fizesse em dois dias. Mas você topa fazer no mesmo dia? Não, topo. Então aí a gente fez a parte da manhã, só a primeira fase. Aí eu almocei, tomei uma maldade. E foi a parte da... Estou pronta. Estou pronta. Agatha, a Ruben Batleta, você tem alguma conexão com a matemática? Tenho. Antes que eu era péssima e peguei DP todos os anos. Um beijo a todos os meus professores de matemática que me aguentaram. Tentaram. Eu estava até brincando que eu chegava já no final do ano, já abria a porta, assim. Oi, Agatha. Tipo, de novo. Oi, aí, galera. Beleza? Eu já sabia que eu ia pegar DP nesse nível. Então, no caso, a gente não tem nada a ver nessa parte. Tudo. Ah, quanto que é? 5 mais 3, eu na calculadora, assim, ó. Nossa, não tem a ver com a Rubi. Não nesse sentido. A Chelsea é muito popular. Você era popular na escola também? Então, a minha escola, a minha cidade era pequena. Então, assim, pequena, né? Mas é uma cidade que não tinha tanto isso dos populares. Todo mundo meio que se conhecia. E até, não só da mesma escola, das outras, ah, fulano que estuda no coque, ah, fulano que estuda... Então, você sabe, os pais, os avós, a minha mãe estudou com a mãe de não sei quem. Então, é diferente um pouco esse lugar. mas eu sempre fui bem relacionada no sentido de sempre ter muitos amigos de faixas etárias diferentes, sabe? Eu era amiga de gente mais velha, era amiga de gente mais nova. Eu sempre tava no babado, entendeu? Entendi. E qual é a afetividade com vocês, com o bar? Nossa. Aparentemente, todas, né? É, que as duas tem no filme. Vocês duas também. Eu tenho muita conexão com o mar, sempre tive. Inclusive, eu sou embaixadora dos oceanos pelo Greenpeace. Já fiz algumas expedições no mar com eles. e gosto de mergulhar, faço mergulhos com cilindro, sempre. Então, até falei que na cena que a gente foi dublada, as duas embaixo da água, era quase como se eu me sentisse ali num mergulho, só que respirando, tranquilamente, falando, sabe? Foi uma coisa diferente pra mim. E me encanta muito mais. Eu acho que me identifico muito mais com o filme. E ele ganha uma cor especial pra mim, estando no mar, com certeza. Eu sou apaixonada por praia. Pra mim, verão sem praia não é verão. Férias de verão tem que ser na praia. Parece que não passa de ano, sabe? Se não vai pra praia no final do ano. Então, eu sou apaixonada. Toda a vibe que traz, o clima mesmo, praiano, eu sou apaixonada. Eu moraria ali fácil. Fácil, fácil, fácil. E vocês preferiam ser uma sereia ou uma Kraken? Difícil essa também, né? Porque a Kraken, cara, ela tem várias coisas legais que ela fazia. Eu preciso abrir meu coração. Eu queria ser uma sereia. Nada contra a Ruby, mas assim, eu acho que ser uma sereia... Eu ia me amarrar em ser uma Kraken. Porque eu acho que assim, se eu ficasse grande, ninguém ia me amedrontar, porque o povo vive se escondendo, entendeu? O povo vive, ele é predador de tudo ali, né? O povo tá sempre mudando de corpo, tá sempre se escondendo de alguém. Então, se você ficar grande, gigante, é o tubarão que vai correr de você. Então, eu teria um lugar de poder ali, sabe? Sendo uma Kraken. Então, eu acho que eu ia gostar. E agora a última pergunta pra você definir o filme em uma palavra. Coragem. A gente definiu isso hoje. Que é uma história sobre coragem, são duas personagens muito corajosas. Então, seja pro bem ou pro mal, as duas têm um objetivo ali a ser cumprido e as duas precisam tomar essa atitude corajosa, né? De se impor e falar o que elas pensam e quem elas são de verdade. Então, hoje, depois de conversar com tanta gente incrível, a gente chegou, né? Ao consenso final de que é sobre coragem. É isso, gente. Obrigada! Obrigada a você! Agora é tudo ou nada!